Desde que a gente vive nessa era digital, todas as dinâmicas que a gente faz sempre geram dados, dados brutos. E tem sido um desafio fazer a indexação desses dados para trazer informações de tomada de decisão. Isso é o que as dinâmicas de Business Intelligence dentro de uma empresa oferece. E hoje a gente vai falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. Como essa introdução que o Daniel acabou de fazer, um dos aspectos mais importantes sobre esse assunto é que não tem valor os dados da sua empresa. O que tem valor são os insights que esses dados geram. Se você tem um monte de dado aí de 20 anos de empresa jogado dentro de uma gaveta, dentro de um HD, isso não tem muito valor. Mas se você consegue fazer isso tornar o dia a dia mais eficiente, a tomada de decisão mais eficiente, Um exemplo bem tangível, vocês podem ver que na V4 a gente tem uma TV, que toda hora tem relatórios, a galera passa e todo dia mexe os seus pauzinhos, vamos dizer assim, baseado nos dados que estão sendo gerados, ou gerados não, mas organizados e apresentados naquela TV. Isso é ter uma empresa mais data-driven, mais guiada por dados, trazer a inteligência para o seu negócio. Isso é Business Intelligence. Existe uma comparação breve, isso já virou notícia também, que 10 anos atrás, as 10 maiores empresas do mundo eram empresas de energia. E hoje em dia, 10 anos depois, as 10 maiores empresas do mundo são empresas que são pautadas em dados, como redes sociais e outras dinâmicas do tipo. Então a verdade no e-crua sobre esse assunto é que o dado por si só, ele é como se fosse uma joia bruta. Ela não tem muito valor se ela estiver lá no fundo de uma montanha, mas se ela for removida de lá, minerada e apresentada numa vitrine, aí sim ela tem muito valor. E os dados são a mesma coisa, você precisa gerar esses dados, minerar, organizar e apresentar esses dados. São as três etapas do Business Intelligence que a gente até mesmo aborda no módulo de BI, no módulo de Business Intelligence, da formação do cientista do marketing da V4 Company. O Gemi de Paula, da Nell Way, que é a maior empresa de Big Data da América Latina, também participa numa entrevista lá conosco e vale a pena você conferir aqui na descrição. E mais do que isso, a gente vem se esforçando bastante a se tornar uma empresa data-driven aqui na V4 e ajudar os nossos clientes a serem assim. Então esses relatórios que você está vendo aqui na TV, os relatórios que eu tenho aqui no celular, como você está vendo nessa foto, a gente também pode implementar para o seu negócio. Seja através do Power BI, que é 70% do market share é do Power BI, a família da Microsoft, ou fazendo uma versão mais original, como essa que você está vendo agora, que foi feita aqui, programada pelo nosso time de tecnologia, que desenvolveu para a gente ter esses dados em tempo real de uma maneira ainda mais personalizada do que o Power BI pode integrar. Exatamente. Você tem essa empresa madura, que como o Denner comentou lá no início do vídeo, tem 20 anos em HDs e empilhados e coisas dessa natureza. A V4 Company é uma empresa que pode colaborar para que a gente faça desses dados, informações em tempo real que guia a decisão e as dinâmicas que você toma na sua empresa. Quem não mede, não gerencia. E muitas vezes a gente olha para Business Intelligence, para relatórios em geral e pensa em uma análise conclusiva sobre o passado. Mas o grande lance do Business Intelligence, da ciência dos dados, é fazer uma análise preditiva. É com esses dados, formar relatórios que possam te ajudar a tomar decisões para acertar mais, aumentar a sua probabilidade de acertar no futuro. É isso que a gente acredita que seja o Business Intelligence e esse deve ser o foco da sua área de Business Intelligence. Em uma única folha, numa única TV, numa única tela, você puder prever um ano, dois, três anos do seu negócio baseado em dados. Isso que é Business Intelligence e é isso que a gente pode fazer por você. Basta você saber quatro de compra de ponto com, ligar no nosso 0800, mandar um WhatsApp, se cadastrar lá, que até amanhã a gente está conversando sobre como profissionalizar ou até mesmo implementar o BI dentro do seu negócio. Se você é um profissional de BI e tem algo a complementar na nossa discussão ou ajustar frente ao que a gente disse, Põe aqui as tuas ideias, põe aqui as tuas experiências no ambiente de comentários, que a gente grava esses vídeos justamente para ter discussão sobre as pautas abordadas. Se você quer aprender e entender como o BI colabora para um prestador de serviços, de comunicação, como nós também somos aqui na V4 Company, o cientista do marketing é uma formação que vai ajudar muito a você se desenvolver em BI a largos passos. O like e o dislike são sempre bem-vindos e compartilhar com seus amigos também. Eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Meu nome é Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. E o nosso negócio é vender o seu.